O bicho pegou e o couro comeu, polícia militar nas ruas na atividade Cabo Antônio e o soldado aluno Cândido. Olha, um homem após proferir várias palavras de baixo calão, um desequilibrado no centro de Rio Verde. Comerciantes chamaram a polícia que meteu o grampo no suspeito. Muito bem, os policiais militares estavam em patrulhamento pela Avenida Presidente Vargas quando alguns comerciantes abordaram a viatura. Segundo eles, Wesley de Araújo Tavares estava causando uma perturbação geral nos comércios. Estava proferindo palavras de baixo calão para mulheres, homens e extremamente agressivo. Vamos conversar então com ele, o protagonista desta história em plena tarde de segunda-feira no centro de Rio Verde. Wesley, o que aconteceu? Ó, seu doutor, eu não sei seu nome, nem de não sei, eu não conheço o nome de ninguém. Joaquim Emanuel. Mas uma coisa eu tenho dentro de mim, eu só falo a verdade toda a vida, que eu sei que se eu mentir um dia eu morro na primeira mentira minha. Por isso, desde moleque eu nunca menti. O que aconteceu lá? Ó. Por que a polícia te trouxe pra delegacia? A polícia, ela faz o papel da sociedade. Se a sociedade fala uma coisa, não tem como você distinguir uma verdade e uma mentira, porque a polícia não tava lá. E aí a polícia sempre acredita mais naquele que pega e chama ela. E foi por isso que eu levei bomba, viu irmãozinho que tá me vendo aí na televisão. E o que você fez lá no centro? Igual toda vez que eu levei bomba, é porque eu nunca chamei os homens pra eles. Eu aumentei um pouquinho do som. O volume já quase não aumentava mais, eu mexi um pouquinho, nem aumentou o volume não. Do som da loja? Da loja, lá das casas bacanas doutor. E aí o que aconteceu? As pessoas pediram o senhor parar ou o senhor ficou chateado? Nós tava todo mundo escutando quem passava e ia o vendedor de CD lá, curtindo todo mundo, beleza. Chegou um cara lá de paninho lá de social e já abaixou e falou, você não mexe aqui mais não, vagabundo. E já me pegou e tirou o CD. Aí eu meti o muro no DVD dele. Algumas pessoas falam que você tá constantemente perturbando ali no centro, é verdade? Olha, eu não vou mentir pro senhor, eu não vou perturbar mais, mas perturbei a vida inteira, desde que eu apareci na vida. Sempre dei problema, mas apanhei demais lá na cadeia. Levei choque de cabo, de sonho, muitas coisas. E aprendi a lição, graças a Deus. E por que você apanhou na cadeia? É porque a polícia mais uma vez foi na minha casa e sem entender porque tinha sido chamada, me acusou que eu tinha batido na minha mãe, eu quase morri na cadeia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Consta que você é fugitivo de um sanatório, isso é verdade? Foi verdade. Por que você fugiu? Eu fugi porque lá não tinha café e nem fumo, mas não tá dando. Eu fumo o dia inteirinho, hein? Como é que eu ficava lá, doutor? Sem fumo não dá. Sem fumo não dá. Cadê meu cigarro, hein? E aí, como é que vai fazer agora? Você volta pro sanatório e aí? Não, agora eu vou ficar nessa cela aqui, vocês deixam trancado aqui a vida toda. Nunca mais eu quero ver ninguém na vida. Você quer ficar sozinho? Sozinho. Você todo dia me dá comida aqui, café e cigarro, tá bom. Trazendo fumo pra você, trazendo fumo pra você, tá bom. Aham. O fumo, né? Cigarro, todo aquele que pega a fogo. Tá, então eu vou fazer, vou te pedir agora pra você olhar pra câmera aqui e fazer um pedido especial pro Pimenta, que que apresenta o programa. E pede pelo Pimenta, traz fumo pra mim todo dia, que ele vai trazer. Pimenta, agora que você sabe que eu vou morar aqui, graças a Deus eu vou ficar em paz, guardadinho aqui, que aqui eu não vou ver ninguém passar por mim. Traz todinho um fumo pra mim, Pimenta. Por favor, tô te implorando, sei que tá me vendo aí na televisão. O Rio Grande todinho tá me vendo, vem trazer um fumo, um café pra mim, só isso, mais nada. E um esquerdo pra demorar a acabar o gás. Não é de hoje que o Wesley perturba comerciantes no centro de Rio Verde. Além de xingar várias pessoas, ele entra nas lojas e pensa que pode fazer o que quer. No dia de hoje, a sua trajetória de trapalhão acabou. QBU dobrado, segundo a polícia militar. Apronta e pensa que não vai ter consequências. Mas dessa vez, a casa caiu. Muito bem, o centro de Rio Verde ficará tranquilo por um bom tempo. Wesley de Araújo Tavares, de 34 anos, foi conduzido aqui pra delegacia e será recambiado a um sanatório na cidade de Goiânia. Repórter J. Júnior e Alessandro Siqueira com exclusividade para o Rio Verde Alerta.